Bom dia, Brasil! Hoje os mercados americanos já vêm levemente positivos, estão dando os ganhos de ontem. Europa não, Europa tá caindo um pouquinho mais forte, mas por um motivo bom. Vem que eu te explico. O Dow Jones, o índice mais antigo dos Estados Unidos, sobe 0,1. O S&P mais amplo tá quase no 0,0, sobe 0,0,4. E a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, onde é listada Google, Apple, XP, Amazon, Tesla, Facebook, tá subindo 0,0,6, quase no 0,0, só que ontem ela fechou na máxima histórica em touro de ouro, em recorde. Então a bolsa da tecnologia, onde é listada XP, tá batendo touro de ouro agora! Vai, touro! Já a Europa não, a Europa tá caindo 0,7% essa manhã, tá? Porque saíram os PMs, que medem as temperaturas dos setores da economia lá na zona do euro. E eles vieram todos acima do esperado, tá bombando na Alemanha, veio acima do esperado da manufatura, da indústria, do serviço. A zona do euro tá crescendo no ritmo não visto nos últimos 15 anos. E isso desperta a preocupação de que pode ter inflação, o que poderia fazer o Banco Central Europeu diminuir os estímulos monetários, a injeção de dinheiro na economia pra tirar eles da crise. Se não tem crise na zona do euro, não precisa injetar dinheiro pra tirar a zona do euro da crise. Bom, e aqui nas commodities hoje, elas têm um dia positivo no geral. O petróleo tá subindo 0,8%, Brent, referência pra Petrobras, 75 dólares e 50. O minério de ferro saltou 4% na bolsa de Dalian essa madrugada. Quem também tá se recuperando da derrocada de ontem é o Bitcoin, que tá subindo mais do que 5% agora, tá? O DXY índice do dólar lá nos Estados Unidos tá cravado no zero a zero, não tem a versão a risco. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, touro! Vai, touro!